Oi galerinha do meu canal, pouquinho sumida né? Tô toda descabelada, eu estava deitada ali e falei Gente, vou ali gravar um vídeo pra mostrar meu jardim que já tem tanto tempo que eu não mostro né? E agora começou a chover Vou mostrar pra vocês hoje como está o meu jardim atualizado A gente tá fazendo umas mudanças aqui Ai, que falta de ar, que isso? Pra quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha Pra ficar por dentro de tudo A partir de 2023, ano que vem né? Que já tá quase chegando, na verdade Vai ter muito vídeo aqui pra vocês De vários assuntos, mas não quero já contar pra vocês Mas vai ter vários vídeos Tanto jardim, vida pessoal, tentante, artesanato e tudo mais Então se inscreve aí Gente, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como está o meu jardim Ele deu uma sentida, tá vendo aqui atrás? Que tá sem grama O que aconteceu? O Vinícius bateu o veneno na grama pra matar a folha larga Ele bateu o veneno que mata só a folha larga E minhas plantinhas eu tampei Aqui não tampou, sentiu Mas não chegou a morrer Porque não encostou o veneno na folha né? Mas sentiu E essa grama aqui de fora Ela é aquela grama mais grossinha né? Lá do quiosque que eu vou mostrar pra vocês Não sentiu nada Porque ela é fininha Agora a grama daqui do jardim do lado de fora Que é aquela grama mais grossa Ela sentiu muito lugar Praticamente morreu Mas eu creio que vai voltar Porque já tá voltando né? Isso já aconteceu na fazenda aqui vizinhas Bateu aquele veneno mais forte Morreu e voltou tudo Então eu acredito que aqui em casa vai voltar também Eu vou virar a câmera E eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem direitinho Então eu vou começar por aqui Aqui tá minhas verbenas Esse ano elas não ficou bonitas Ela deu muita moita Eu acho que eu vou estar precisando de cortar Tem até umas praguinhas aí no meio Mas dava sempre muita flor Deu muita pouca flor Tá vendo? Ó Não tá bonito Esse ano elas não ficou bonitas Eu vou cortar né? Dá pra ver se fica bonito Tá com muita pouca flor A moita ficou grande Mas ali que tá um pouquinho mais Mas pra quem me segue aí Já viu quando eu mostrava Que ficava muito cheio de flor Esse ano não ficou E esses pau que tá aí Que a gente tava tampando com sombrite Porque as galinhas tava solta Mas a gente já fechou né? Então Deixa eu mostrar por aqui Tá vendo? A grama morreu em muito lugar Deu muito Vou mostrar pra vocês Tem lugar que ainda Ó aqui O que precisa morrer Não morre ó Deu essa praga O que que é isso aqui? Isso aqui é um carrapichinho Que você sabe Não tem ainda o carrapicho Pra mostrar pra vocês É um carrapichinho Ó Aquele chatadinho Que gruda na roupa E deu na grama todinha Deu muito E aonde ele lastra Nesse pedaço aqui Eu ranquei Eu fiquei aqui muito tempo Arrancando E aí Onde lastra Mata a grama Ela toma conta E aí Eu ranquei um monte aqui Eu vi que não adiantava arrancar Porque aqui onde eu ranquei Já nasceu um monte Porque fica a raiz Então Nós preferimos bater o veneno De folha larga Mas a grama sentiu Aqui foi sentido do veneno Aqui também foi sentido do veneno Mas aqui é por dois motivos Por conta da coresmeira Faz sombra Aí acaba que fica assim né Que essa grama não gosta de sombra Mas aqui tinha muita gente Mas aqui tinha muita praga Tanto dessas carrapinhas E tanto de outra mais grande Que morreu tudo Graças a Deus Mas Tá nascendo de novo É uma praga gente Aqui Tá aquela grama que era muito bonita Muitos lugares dela sentiu A gente cortou a grama pro Natal Mas olha como cresce rápido Então aqui tem lugares que sentiu muito a grama Tá vendo ali E aqui tá o meu pergolado Que eu já mostrei pra vocês Que a gente fez com bambu em cima Gente Isso aqui eu tô aqui de longe Pra vocês verem bem Se não tivesse batido o veneno na grama Ela já tava Acho que ela já tinha até tapado aqui tudo Mas Agora que ela tá recuperando Ela tá toda bonita Tá vendo Tá nascendo brotos novos nela Mas Eu falei com o Vinicius Vamos pegar uma lona E vamos enrolar nela Pra não encostar veneno nela E ele Não Não precisa Ela é forte Ela não vai sentir Gente Olha aqui As folhas que estavam aqui Onde bateu o veneno perto Morreu tudo Ainda tem algumas secando Tá vendo Mas agora já tá parando Olha aqui Gente Mas morreu tanta folha E ela sentiu Olha aqui por baixo Agora já tá nascendo umas novas Já tá recuperando E é isso Aqui tá o meu laguinho Quase sem água Tá mais é da água da chuva Porque não tem peixe Tem que comprar um peixinho Pra proir Pra não dar mosquidar dengue, né A gente encheu pro Natal E a bombinha jogou fora Sem nós ver Aqui tá o meu arco Ficou esse arco ainda no jardim Nas rosas trapadeira Não tá com flor Mas nasceu muito broto Olha aqui E nos broto, né Nascem os botõezinhos Gente, já tá cheia Sabe o que é cheia? Olha ali Vai nascer muita, muita, muita flor Olha os botãozinhos aqui também, ó Tá muito bonita E aqui tem a pontinha, né Tinha quebrado essa tábua O Vinícius arrumou E aqui tá o quiosque, né Que já tá precisando de uma pintura Olha lá pra você ver o lodo Nessa época de chuva, né Muito lodo Então a grama aqui, gente Eu achei que ela não sentiu o veneno Ela tá com alguns Mais secos assim Foi porque cortou a grama Quando corta faz isso mesmo, né Eu achei que ela não sentiu nada Plantei umas orquídeas, ó Uma aqui Outra aqui Isso aqui é uma árvore de Natal de foto Que eu fiz pro Natal E eu nem tirei ainda Aqui eu coloquei O Vinícius colocou aqui pra mim Uma lasca de madeira Porque eu pus uma zaleia Aqui a pedra A mesa de pedra Isso aí, gente Ainda tá uma baguncinha ali do Natal Agora do lado de cá Vamos ver Vou ali mostrar umas coisas Que a gente tá fazendo diferente pra vocês Aqui tá As verbenas Meu coxinho Aqui tá em 11 horas Aqui eu misturei Tudo que é planta aqui no meio, gente Aqui está Aqui, gente Eu tô fazendo um muro De 11 horas Eu tô fazendo um vídeo, viu Nem vou mostrar muito Porque eu tô fazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês Como que eu tô fazendo Hoje nem tá tão bonito Porque choveu, né E às 11 horas fecha Mas agora eu vou fazer do lado ali Fiz de dentro e de fora Nossa, esse trem tá ficando perfeito Maravilhoso Todo mundo amou Aqui no Natal E agora aqui É a frente da casa, né Tem um saco aqui Já tem até uns baguncinhas do Natal Que eu nem tirei Que eu cansasse Tá sendo muito grande ainda Até a gente recuperar, né Aqui tem umas 11 horas Meu coxinho aqui Os bichinhos vêm e comiam tudo Comiam meus roseirinhas Até a florzinha aqui Tá nascendo feia Tá vendo? Aqui, gente Peguei no fraga É formiga Eu tava achando que era Ai, como que chama? Eu tava achando que era Joaninha Ai, formiga Eu vou Vou cortar Vou bater Vou ter que pôr veneno Tá comendo tudo, ó Comeu as roseiras tudo aqui E aqui tá Meu coisinha, né De manhã cedo As azulzinhas amanhecem todas abertas Mas agora já fecha Porque tá tarde Eu tirei a minha roseirinha dali Que tá espendurada Pra ela pegar um Uma aguinha Um salzinho Porque ela não tá Ela tá feia Aqui tá Meu tronco Ela também Não tá tão bonitinha hoje, né Porque ela já deu muita flor Agora Vai diminuindo, né Petúnia Ó A formiga também tinha subido aqui Comido todas as minhas plantas daqui Agora já tô recuperando A gente fez essa cerca aqui do fundo Que não tinha Eu quero continuar com ela até lá A gente não pintou ela também Nossa plantação Tá aí A gente pintou cerquinhas, tá vendo? Só faltou aquela dali Olha daqui pra lá Olha como está bonito, gente Olha o pergolado Ó, tô tremendo E assim, então Eu fiquei triste, né Da minha crama ter sentido É... Quando bateu o veneno Ela... Não sei porquê Eu acho que é porque ela tem O foinho um pouquinho mais larga Porque não era pra ter sentido Que a gente comprou o veneno certo Tá vendo? Mas depois que o Vinícius cortou a grama Mesmo assim Eu achei que ficou bonitinho O povo achou muito bonito Mas eu vou melhorar bastante Nesse jardim Eu tô fazendo aquele murinho de 11 horas Que eu mostrei pra vocês Olha lá Eu vou mostrar o vídeo que eu tô fazendo Fica perfeito Plantei aqui um supate Acho que é assim que fala Mas te calma dali Mas aqui em casa Essas plantas não vai pra gente Pra frente, gente Essas aqui são as únicas que tá indo As outras não foi Não sei o que que acontece, sabe? Olha aqui, gente Essa suculenta Ela tá aí já tem muito tempo Agora que ela tá crescendo A minha tia me deu esse vaso aqui De 11 horas Ela abre Mas toda amarelinha Fica lindo Não é bem 11 horas É outro nome essa aí, né? Então é isso, gente Na hora que o meu arco aqui Abri as flores Eu vou voltar pra mostrar pra vocês Porque nasceu muito broto No vídeo não vê bem, eu acho Porque Atrapalha as árvores, né? Não sei Mas quem me acompanha aí Já conhece elas, né? Tá cheinha Então é isso, gente Eu vou ficar por aqui E aí eu queria só mostrar pra vocês Pra ir atualizando E pra vocês tomarem cuidado Na hora que Que for bater o veneno, né? Porque essa grama aqui sente Olha como ela sentiu A do quiosque lá dentro Eu acho que não sentiu nada Aqui sentiu bastante Mas eu acho que não vai morrer Até que Essa é uma mudinha Que nasceu aqui sozinha Da minha trepadeira Eu acho que caiu semente Ela sentiu Mas acho que ela não vai morrer também Porque já tem Já tem uns 3 meses Que a gente bateu esse veneno Ou sei lá, 2 meses Ela tá até nascendo folha nova Tá vendo? Então é isso, gente Quem não é inscrito Se inscreve Vou me despedir de vocês Queria só mostrar como que estava E espero que vocês tenham gostado Me dê dicas Se puderem Que tem uma rosa de deserto Eu quero dicas de rosa de deserto, gente Eu tô pelejando com essa aqui Ela só fica assim, ó Folha enrugada Dá umas florzinhas feias Eu não tô entendendo ela, não Me dê dicas aí Me ajude, gente Já já vou colocar Ver se eu consigo terminar o vídeo De fazer no muro Vou fazer do lado de lá Tô gravando pra vocês Isso aqui é tudo de litro pet, viu? Tô fazendo por dentro e por fora Tá ficando lindo Você tem que ver de dia Não é que o sol tá quente Fica perfeito Então é isso, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau